Bora que bora, vai começar o jogo Michele Cabelletti no serviço, o Leão da Montanha Play Maranhão coloca pra fora, 0-15 Bom gancho, gancho vencedor Diego Bolletinari, muita vibração, Atleta Heroes Belo gancho, hein? Belo gancho Diego Bolletinari cresce, cresce porteiro da rede E tá falante hoje, hein? Tá falante, tá aqui energia Tá falando com a sua torcida, com a sua família, com o seu coach Tá ali, tá ali, Diego Bolletinari é o nome dele Ficou um de backhand, Baran Categoria, com o boné na mão, hein? Com o boné na mão, hein? Quer ver? Ó, tirou o boné, tirou o boné na hora do ponto Tirou o boné na hora do ponto, André Baran, e vence Olha que toque Defesa do Vigol, Michele Cabelletti Joga e vibra, junto com seu parceiro André Baran Tava pressionado, tava extremamente pressionado nesse serviço Michele Cabelletti, o Vigol ainda defende, aí o capicrava, aí eles vão à loucura Principalmente bastante tenso, nesse início de partida Bela bola, categoria do venezuelano pra cima do cavalo Olha o toque, olha o que ele faz Falou pro cavalo, vai lá, o cavalo foi Mas, essa bola não volta Boa bola do Vigol, boa bola do Vigol Boa bola do venezuelano Tá bem na partida, Vigol, hein? Tá chamando umas curtinhas ali, que eu vou te falar, hein? Tá sendo poeta, hein? Tá sendo poeta na quadra central, hein? Devolução do Vigol Boa bola do Capi Defesa do... voltou essa bola, ponto incrível Barão Barão põe pra baixo Belíssimo Ali na quadra central Vigol Vigol salva Barão Labou Ali André Barão Coloca pra baixo Nesse momento Temos 4 set point A favor de Miquel e Capelete E André Barão Devolução do Vigol Boletinaria acelera Essa bola tá boa Barão, Barão, Barão Labou Vai André, Cavalo, Barão Vai Cavalo Gol Rapaz do céu Rapaz do céu O que faz o brasileiro Atleta Kona, meus amigos Que... Bordoada pra cima de Carlos Vigol Capelete salvou essa bola, tá? Bola boa, bola boa Do leão da montanha Miquel e Capelete Todo esforço é válido no beat tênis 6 a 1 no placar, meus amigos Barão no serviço Barão, Barão Capelete coloca nas alturas Essa bola tá boa Carlos Vigol Foi pra fora essa bola Acabou 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 Vitóoooooo Vitóoooooo Miquel e Capelete E André Barão Superam Diego Boletinaria e Carlos Vigol Tchau 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 Obrigado.